Salve, salve, galera! Olha a gente aqui novamente resolvendo mais uma questãozinha da Unicamp 2023. Vamos resolver agora a questão de número... Opa! Vamos resolver agora a questãozinha de número 19. Olha só! No estudo científico publicado em 2022 no Chemical Science, os autores aqueceram amostras de casca seca de banana utilizando, num curto período de tempo, uma lâmpada de alta intensidade luminosa. Essa técnica de aquecimento denomina-se pirólise por luz. Essa irradiação promoveu a formação de um tipo de carvão e produtos gasosos. Em um experimento, a quantificação dos gases produzidos encontra-se na figura abaixo. Aí ele deu uma figurinha aí. Aí ele fala assim... A partir dessas informações, pode-se inferir que um possível interesse dos autores era obter combustíveis a partir da biomassa. Sendo assim, pode-se dizer que o objetivo foi alcançado para hidrocarbonetos leves, mas a maior quantidade em mol de gás foi a de hidrogênio. Letra B, leves, mas a maior quantidade em mol de gás foi a de monóxido de carbono. Letra C, pesados, mas a maior quantidade em mol de gás foi a de hidrogênio. E letra D, pesados, mas a maior quantidade em mol de gás foi a de monóxido de carbono. Galera, preste atenção, olha só o que ele disse, sendo assim, podemos dizer que o objetivo é alcançado para hidrocarbonetos. Galera, olha para o gráfico, quem são os hidrocarbonetos que você tem nesse gráfico? Você tem o metano e você tem o eteno. Gente, metano e eteno são hidrocarbonetos bem pequenininhos. São hidrocarbonetos leves. Então, nosso gabarito só pode ser letra A, só pode ser letra B. Não foi produzido hidrocarbonetos pesados, foi produzido hidrocarbonetos leves. E veja que você tem três gases aí, H2, CO e CO2. Galera, qual foi desses três gases o mais produzido? Oxe, Flávio, o mais produzido foi o CO. Então, fica claro, o gabarito da gente, gases leves, mas a maior quantidade em mol de gás foi a de monóxido de carbono. Letra B de Bolívia. Espero que você tenha entendido tudo bem direitinho. Beijão no teu coração. Um forte abraço. Tchau.